Fala galera, vocês estão aí no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, finalmente trazendo o vídeo do Grand Battle 2042. Eu vou estar jogando a versão do PC rodando na RTX 3080 Ti da Pallet. Pallet enviou aqui para o canal em parceria com a Terabyte. Ryzen 9 5900X e 32 GB de memória principal, com tudo no máximo. DLSS da NVIDIA e também o NVIDIA Reflex, que diminui o input lag dos seus dispositivos de entrada, teclado e mouse, para que você possa ligar o Vsync, não verterem e ainda assim você não ter atrasos no mouse. E, bom, o Grand Battle saiu e pelo jeito não está empolgando muito. A galera está reclamando bastante do jogo, principalmente no PC, do desempenho. Outras pessoas reclamando de aspectos de jogo mesmo, falando que o gameplay não está legal, que mudou muito pouco, que não teve inovação, que o jogo é chato, que a progressão é lenta, que não tem campanha. Muitas reclamações, infelizmente, de coisas que eu já venho falando já há bastante tempo em relação ao Grand Battle. Lançou, não empolgou, pouquíssimo está sendo falado, mas eu ainda acho que esse aqui é o melhor jogo de você matar a esmo, jogar no foda-se, ficar matando pessoas e matando assim o tempo também. Bom, a gente tem aqui três modos de jogo. Um é aquele controle de território, que é o modo padrão, que você vai avançando ali e tomando as áreas inimigas. Tem esse modo Hazard Zone, que eu ainda não consegui jogar, que me pareceu o modo mais interessante do jogo. Me parece ser parecido com o Escape von Tarkov, pelo menos o que eu lembro do Escape von Tarkov, que já apareceu aqui no canal há muito tempo, 2017 ou 2018. E tem o modo Portal Battle, né? Seu Battle, suas regras. E aqui você pode reviver batalhas épicas de outros battles, do tempo que o Battle era o Battle. Então, algumas fases foram remasterizadas para você jogar com a engine de hoje. O Battlefield 1942, o Battlefield Bad Company e também o Battlefield 3. Me parece legal. Eu testei aqui algumas coisas. Gostei, né? Tá muito bem feitinho. Em relação a gráficos, pô, o jogo tá muito acima do que o que a gente tem hoje de jogos de tiro em primeira pessoa, FPS. Mas, infelizmente, eu ainda não consegui testar esse modo aqui, que é o modo que eu queria testar. Vou mostrar pra vocês o tutorial desse modo aqui. Vamos lá. Atenção! Agora que a coisa fica tensa. Especificamente, drives de dados. Drives de dados ficam dentro dos módulos de satélites. Seu pelotão precisa recuperar o maior número possível, levar pra um ponto de extração e aí cair fora. Os recursos podem estar em qualquer lugar. Em campo aberto, em um prédio ou até dentro da mochila do inimigo. Vocês podem pegar esses também. Mas cuidado com as forças de ocupação. Elas ficam escondidas, à espreita e vão atirar em qualquer sem-pátria à vista. Quanto mais drives de dados vocês pegarem, melhor vai ser a recompensa e melhor vai ser o equipamento que vocês poderão levar pra próxima. Faça uma boa estratégia. Qual equipamento levar? Vocês vão na furtividade ou vai ser pé na porta? Quando conseguirem os drives, sigam para um ponto de extração. Mas fiquem ligados. Outros pelotões vão brigar pelo que vocês têm. Fiquem de olho no tempo de janela de extração. E tratem de meter o pé na tábua quando receberem o aviso. Distração final. Extração é vitória, pessoal. Vão nessa! Extração é vitória, pessoal! Vão nessa! Dublagem. Horrível. Condiz nem um pouco com o personagem e tal. É aquelas coisas de uma empresa que não tá absolutamente nem aí pro que eles estão lançando, que eles têm certeza que vai vender. Então os caras têm ali o menor trabalho possível sempre. Bom, eu não vou jogar esse modo, porque a gente não consegue iniciar ele, a gente não consegue achar adversários pra jogar. Eu vou iniciar aqui um jogo com bots, pra que a gente possa conversar um pouco sobre o Battle, sem que a gente fique morrendo toda hora. Então vamos lá! Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links. Na descrição, terabate shop, gvgmall e também a Amazon. Lembrando que essa semana vai ter a Black Friday. E eu vou estar na sexta-feira aqui, junto com vocês, mostrando todas as promoções dos nossos parceiros. Então vamos lá, pessoal! Sem mais delongas, vamos lá ver o grande Battle 2042. Som do Coreia do Sul, que a nossa inteligência descobriu o seu centro de vigilância americana no exterior. Enquanto o mundo só reclama, a Rússia age. Tropas americanas já no local. O trabalho de vocês é tomar cada objetivo deles. Não temos força pra uma batalha muito longa. A vitória de hoje depende do ataque. Desligo! Bom, pessoal, esse aqui é o modo ruptura, né? Que você vai tomando ali, aos poucos, o território inimigo. É um modo que eu achei bacana até. Não lembro se tinha nos outros battles, porque eu joguei realmente muito pouco os outros battles. Mas vamos ver como está aqui. Eu já vi, né? Já joguei até bastante o Battle. Ele estava com muitos problemas de travamento aqui no meu computador. Jogava, travava, jogava, travava. E a solução que eu arrumei foi instalar o driver de estúdio da NVIDIA, né? Por incrível que pareça, ficou melhor rodando no driver de estúdio. Pelo menos ele não trava. Olha os bonequinhos tudo travados lá correndo, ó. Tá vendo? Nossa, mano. Bom, vou mostrar pra vocês aqui. Já que a gente está rodando no PC. Vou fazer os gráficos 3.440 por 1.440. Tudo no Ultra. Com o DLSS. Vou botar aqui em qualidade. NVIDIA Reflexo ligado. Então, se você tem a placa de vídeo da NVIDIA, você vai ter esses benefícios do DLSS e do NVIDIA Reflexo. Vamos lá. O jogo está rodando travado em 60 quadros. O jogo está pesado. Tem muita gente reclamando do desempenho. Aqui, como eu tenho uma 3080 TI, bom, o desempenho não vai ser o problema. Porém, você vê que tem vários travamentos. Bom, quando você entra aqui no jogo, você consegue perceber a qualidade gráfica da parada, né? Realmente, a qualidade gráfica, pra mim, é o gráfico mais bonito que a gente tem num jogo de tiro em primeira pessoa. E isso me deixa muito chateado, né? Porque imagina as coisas que a gente não poderia ver sendo aproveitada nessa engine nova, que é uma melhoria da Flash Byte, numa campanha. O que os caras não poderiam fazer nisso aqui? Essa fase aqui é uma das mais feias. Tem uma fase no deserto aqui que é, porra, muito maneira. É muito bonito, ó. Vê que tem os reflexos. Tem o Ray Tracing no ambiente Oclusion, pelo que eu vi. Vamos lá. Jogar um pouquinho aqui do Battle. A gente, a gente, a gente, o Battle é foda, né? Porque o Battle é um daqueles jogos também que você quer jogar pra conversar com a galera e falar o que você tá achando do jogo. Os caras ficam avaliando a tua performagem, né? Os caras avaliam a performagem. E esse modo aqui, de ruptura, eu acho que é o modo mais interessante pra você jogar com o... Pra você jogar com o... Sniper, né? É... Ah, vou morrer. Quando eu morrer aqui, eu vou botar o Sniper. Vamos ver essa arma aqui. Meu bonecão tá... Se recuperando. Né? Esse... Esse ambiente aqui é muito caótico, né? Morrer. Vou botar o Sniper. A chuva e tal. Eu vi muita gente falando que o jogo tem poucos mapas. E realmente, né? Acho que eu só vi três mapas novos até agora no jogo. E é aquela porra, né? A empresa lança um jogo beta e vai prometendo mudança. Não, vamos prometer mudanças aqui pra vocês. Daqui a pouco a gente vai adicionar mais conteúdo e tal. É... Bom... As pessoas têm aceitado isso, né? O jogo tá trezentão. Sei lá, quatrocentos. Essa edição aqui. Que é a edição Master. Pica da Galáxia lá. Foi a EA que mandou. A chave aqui pro canal. É... Sei lá. Não sei se vai ter acesso a tudo. Acredito que sim. Mas é caro pra caralho essa... Essa... Edição. É aquela porra, né, cara? Não me parece completo, não. Não me parece completo, não. Mas eu ainda... Eu ainda gostei mais desse daqui do que o... Não tem nada. Ó. Tem queda de quadro também aqui. Sai, cara. Né? Eu vou deixar ali, ó. Pra vocês verem se vocês conseguem... Notar as quedas. Dizem que no PS5 e no Xbox Series X... Tá rodando perfeito, né? Mas... Aqui... Pô, mas ele tá com uma bazuca na mão. Morreu. Mas aqui não. Eu quero fechar uma sala... Com a galera do canal. Não sei se a galera vai comprar, né? É... Foda. Porque tá muito caro. Né? Então eu não sei se a galera vai comprar... Mas eu queria jogar isso aqui com a galera. Vou jogar com o Pepperile aí. Pepperile é meu pato nesse game aqui. Ai, cara! Caraca, que isso? Três capas, hein? Três capas, hein? Ó, três capas. Três capas. E isso porque o jogo tá rodando em 60 quadros aqui. Aqui no meu super monitor. Faz muita diferença você jogar em 144, né? Dá pra jogar em 60, óbvio. Mas eu sinto muita diferença. Porque eu só boto em 60 aqui. Geralmente eu deixo em 80, 90, 100. Eu boto pra gravar. Pra que não tenha nenhum problema na gravação. Então é aquela porra, né, cara? Agora... Ah... A EA. A EA. Desistiu de criar uma campanha pro jogo. Né? Nos últimos battles ainda tinha aquela campanha merda. Né? Aquela campanha genérica. Agora eles... Desistiram de vez. Caralho, sou muito ruim no grande battle. Né? Não tem mais nada. E a gente... Fica... Pô, querendo ver como é que seria, né, cara? Pô, seria maneiro ter uma campanha aqui. Né? Lembra da... Da campanha do 4, do 3? Eu fiz um jogo... Um vídeo recentemente aí... Da campanha do... Do... Do battle 4. Caralho, é absurda. Né? Eu quero até pegar pra jogar de novo. Pra ele não sobe aqui, né? Pra fazer uma... Uma live lá na... 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 Na Nimo. Quero jogar também, ó. Vou jogar o... O ralo. Vou jogar o ralo. Tô pensando em jogar a campanha dos ralos antigos. Aí eu joguei o... O... Half-Life. Tanquei o Half-Life. Vou jogar o ralo. Que eu quero entender. As pessoas acham que... Quando eu falo do ralo aqui no canal... Eu tô comparando com os antigos ralos. Não. Os antigos ralos eu não jogava. Porque eu não gostava da gameplay deles. Né? Eu comparo o ralo... Com o que a gente tem hoje. Por exemplo. Olha esse cenário aqui do battle. Né? Olha esse cenário... Do battle. Eu comparo o ralo... Com o que a gente tem hoje... No mercado. E ele me parece um jogo... Muito abaixo. Eu vou botar até em outra fase aqui... Pra gente ver. Vamos mudar de fase aqui. Deixa eu só matar aquele pato ali. Errei. Vamos lá pra outra fase. Bom. Então essa aqui é... Outra fase. Né? Nunca tinha visto essa fase aqui. Se não me engano. Acho que são seis fases. É uma coisa assim. É bem pouco, né? Mas essa aqui... Eu ainda não tinha visto. Eu até pensei que essa aqui... Fosse a do deserto lá. Que... Que eu... Que eu cheguei a ver outra vez. Mas... A gente consegue notar... Que a qualidade gráfica do jogo... Tá muito maneira, cara. O modelo dos... Dos personagens... Tá maneiríssimo. Então imagina... Personagens criados... Pra campanha do jogo... Como não seriam. Né? Só que a... A... O que a EA tá fazendo aqui... Olha a iluminação do jogo. Né? O que a EA tá fazendo aqui é um teste. Porque ela vem testar... Ela sabe que as pessoas... Todo mundo joga o multiplayer... Do Battlefield. Não. Battlefield é um jogo multiplayer... Que tinha uma campanha. É... Fizeram campanhas épicas... Como no Bad Company 2... Como no... No... Battle 3... No Battle 4... Depois no Battle 1... No Battle 5... As campanhas ficaram extremamente genéricas... E eles foram testando, ó. Vamos ver se vai diminuir muito as vendas aqui. Devem ter... 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 Mensurado ali... Se valia a pena... Tirar... Agora de vez a campanha. Agora a gente não quer ter trabalho nenhum. Né? Porque a campanha do... Do Battle 1... E do Battle 5... Era basicamente o jogo online... Era isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Só que tinha uma historinha ali e tal... Eram todas as campanhas... Muito pequenas... E... Você combava lá um pouquinho... E acabava isso aí... Várias campanhas até, né? Todas... Extremamente genéricas. Todas muito parecidas... Com o jogo... Com o jogo online. Mapas... É... Abertos e tal... E agora eles decidiram tirar de vez. Não. Tira de vez essa porra. Vamos ver se vai vender. Mesmo... E... É isso aí. Os caras tão fazendo um teste. Sabe que a maioria das pessoas... É... Que compra o jogo... Nem joga a campanha. Né? Joga só o... O... Online. E infelizmente é isso aí, né? Os caras tão entregando... O que o fã... Quer. Né? Agora com essa história de... Vamos voltar às origens. Né? É que toda a empresa... Tá... 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 Vendendo agora essa babaquice de... Vamos voltar às origens. Não queremos mudança. Não mexam... Nos nossos joguinhos. O battle. É só mais um battle. Né? Pra mim... Ainda é o... O melhor jogo de... Né? De combagem. Né? Pra mim ainda é o melhor. Inimigos atacando a alfa 2. Mas eu não... Não sei se... Realmente vale você pagar... É... 300 reais aí. Ou até mais... Nisso aqui. Né? Eu gostaria muito... De ver uma campanha... Porra... Nova... Aproveitando essas melhorias... Da Frostbite, né? Já que o... A Frostbite... Ela sempre foi... Ela sempre foi... Ela sempre foi... Usada no battle... Pra mostrar as inovações, né? Da engine. E aqui a gente não tem nada, cara. A gente tem só um jogo multiplayer. Né? Igual aos... A todos os outros que tem aí. Só que ele é um pouquinho... Mais... Bonito. Eu quero que vocês deixem nos comentários... É... Se vocês... Se vocês compraram o jogo... Se vocês estão... Olha aqui. Tu joga com os bots? Porra... O bot vem aqui e te revive, cara. Quando você joga com os outros online... Caralho, o nego não te revive... Nem a caralho. O nego não te revive nem a caralho. Tá aqui morrendo aqui... Falando... Preciso de ajuda. O boneco dá um gritinho terrível. Preciso de ajuda. Estou morrendo. Por favor. Solicita um médico. É muito merda, né? Mas os caras não te ajudam. Nossa. Errei todos os cheiros. Parece que... Cadê? Os caras vão aparecer aqui. Nossa. Se fosse o player, hein? Se fosse o player... Já tinha me matado... Com essa performagem horrível. Vou subir aqui. Tipo assim, cara... É maneiro você ficar jogando isso aqui. Mas... Porra, cara. Caralho. Não acabem com as campanhas nos jogos. Não. Não acabem. Uma outra coisa que eu falo... O pessoal fala assim... Pô, mas o que pode mudar? Baltar no battle? Você viu ali? É... É uma coisa que eu sempre reclamei. É... O cara tanca um tiro desse aqui. Não acontece nada. Mas o cara não tanca. Isso aqui. Se você chegar no cara e passar essa lambida aqui terrível... Quando você joga o jogo na campanha... Né... Você tem... Você tem... Uma finalização. Aqui no jogo, não. Você chega aqui e passa a lambida... É... O cara morre. É... Quando você dá um tiro no cara... O cara não sente nada. Quer ver? Eu acertei ali o... O corpo do inimigo. Vamos ver. Eu vou acertar o inimigo aqui. Tá, vamos lá. Cadê os carinhas? Tô aqui só na covardia, né? Vamos lá. Ó... Acertei o cara. Acertei o outro também. Não faz nenhuma diferença. Né... Muitas vezes... Você... Visualiza o inimigo primeiro que você. Aí você... Larga o dedo dele de fuzil. Você larga o dedo dele de fuzil. E ele consegue virar e te matar. Né... Então você não tem nenhum... Nenhuma premiação por enxergar o inimigo primeiro... Do que... Eu não sei se eu posso pular aqui e abrir o paraquedas. Vamos ver. Posso. Nova mania dos games. Eu já vou emendar a nova mania. Não consegui. Tem nova mania dos games, ó. Com o control. Então você não é premiado por você enxergar o inimigo primeiro. Né... Imagina se você desse um tiro ali no... No braço do cara. O cara larga a arma. Depois o cara tem que pegar... Puxar a pistolinha, né. E aí podia puxar a pistolinha automático. Né... Pra você ter... Uma... Uma... Uma vantagem. Tipo assim... Tá segurando aqui. O cara dá um tiro no teu braço. Tu solta essa arma aqui e o boneco já puxa a outra arma. Pô... Seria uma inovação, cara. E você tá premiando o cara que enxergou primeiro o inimigo no mapa. Não muda, cara. Não muda. Né... Ou então... Ah, não quer mudar no online aqui que é competitivo e o caralho. Beleza. Mas muda na campanha. O cara não faz mais campanha. Olha aqui o gráfico do jogo. Pô, imagina uma campanha do gol do Battlefield 4, do Battlefield 3 com essas melhorias aqui. Né... O modelo dos personagens tá maneiríssimo, cara. Tá maneiro. Mas tu vê os bonecos todo genérico. Eu acho que dá pra ver aqui os personagens, né? Pilotão e jogadores. Coleção. Ó. Vamos ver se dá pra ver. Olha aqui. Olha o modelo dos bonecos. Né? Tem os modelos maneiros. Esse aqui. Boneco feio pra caralho. Esse bochechudo aqui. Parece o Kiko. Tem a velha, cara. Cadê a velha? A velha. Ó. Tem a porra da velha. Pô, imagina se os caras não criassem os personagens com carinho aqui. Falando, não. Vamos fazer uns personagens. Ó que maneiro. Ó o nível de detalhe da parada. Né? Imagina se os caras criassem pra tu jogar uma campanha. Pô, seja uma campanha de 15 ali, 20 horas. Né? Já me faria ter ânimo de comprar o jogo. O Call of Duty voltou com as campanhas. E as campanhas parecem que tão maneiras, né? Eu joguei o Vanguard aqui. Achei maneiro. Quero continuar. Ó lá. Acertei o cara no meio dele. Não acontece nada. Olha que maneiro esse barco aí. Né, cara? Olha que maneiro. Acertei o cara. Foda-se. Bora, cara. Acabou tua bala? Olha que maneiro o barco, cara. Mas é só pra isso. É só pra você combar online. Merda. Matou não, né? Matou não, né? Acho que matou. Vamos lá. Vou jogar online com a galera. Vou jogar online com a galera. Errei. Né? Vou jogar online com a galera. Pô, queria que desse pra fechar o mapa e tal. Cara. Caralho. Eu nem tô olhando aqui o objetivo de nada, né? Tô só no... No foda-se. Então é aquela porra, cara. É bonito pra caralho. É muito bonito que tá o jogo. Muito bonito. Mas caralho. Uma campanha faz muita falta aqui nesse jogo, cara. Faz muita falta. Ó, o cara tem mão. Não é igual o Call of Duty. O Call of Duty o cara não tem mão. No Vanguard. Né? No Vanguard os caras não tem mão. E outra coisa. O Battle aqui nesse monitor aqui. Tipo assim, cara. Se bem que hoje todos os monitores, né? São... São... Mais de 60 quadros, né? A maioria. É mais de 60 quadros. Depois que você vê, cara. Dá muita diferença. 60 quadros. Dá pra jogar perfeitamente se você não for picado pelo vírus. 3K, 3K. Porra, acabou a... O cara não carrega, maluco. Meu Deus. Desce aí. Será que ele desce ou ele pula? Pula, né? Caralho. Com as minhas na mão dele. Tem alguém aqui atrás. Que isso, cara? Pô, essa ponta é muito fácil, cara. Essa IA idiota aqui. Né? Mas era só pra... Só pra conversar. Com a galera mesmo. Então... No meio de um monte de problema. Né? Muita gente reclamando. Da progressão do jogo. Eu nunca liguei muito pra isso. Né? De progredir. Abrir arma aqui e tal. É... Isso é mais a galera que joga mesmo. Joga pra caralho. Comba pra caralho. 10 mil horas. Deixa eu ver se eu arrumo uma arma por aqui, né? Tem uma ninja, irmão. Uma ninja, irmão. Vamos ver se vem. Vamos ver se os caras vêm. Vem porra nenhuma. Tem que matar um carinha e pegar uma arminha aqui. Vamos ver se eu consigo pegar uma arminha aqui. Essa é a última defesa deles. Tomem o setor. Vamos lá. Última defesa dos caras. É lá, né? Que a gente já tomou. No PS5. Ainda não vi. Ah, mas a galera tá falando que tá bonitinho. Tá lisinho. Todas as críticas daqui. Valem pra lá. Esse sistema de progressão. Que a galera tá reclamando. É... Não... Não... Eu não posso falar disso. Porque eu nunca liguei pra essa porra, cara. Nunca liguei mesmo. Olha o Devo! O Devo! Olha o Devo! Pô, imagina o Devo. Na campanha, cara. Imagina o Devo na campanha, né? Cara, será que a gente pode entrar no olho do furacão? Olha que maneiro, cara. Né? E tá geral... Metendo pau no jogo. O cara tá bugado ali, viu? Ó, a dirigibilidade do carrinho... É arcadezão? É. Mas é muito melhor do que o do... É muito melhor do que o ralo, por exemplo. Né? Então é com essas paradas que eu comparo o ralo. Vamos entrar no furacão? Será que dá? Caralho, porra. Caralho, porra. Me jogou longe, cara. Porra, o Devo me fudeu, cara. Morreu. Morreu afogado. Soldado... Altamente treinado. Vamos lá. Se posicionar aqui no meio do Devo. Pô, os caras vão lutar na guerra no meio do furacão, mano. Será que os caras não fizeram um estudo meteorológico antes? Imagina que os caras não iam fazer. Abrir o paraquedas. O maluco abriu o paraquedas no meio do furacão, cara. Caralho, o maluco é um genius. Soltei. Abri de novo. Vamos soltar aqui. Rodevo. Porra, Devo. De perto você não é tão bem feito não, hein, Devo. Como é que eu faço para ele soltar o... Ah, cortar o paraquedas, compro. E tá o Devo me puxando. E tá o Devo me puxando. Foda, né, cara? O Battle é o... Para mim, o melhor jogo desses aqui. De matar os outros, não foda-se. Então, isso é o máximo que a EA quer que o Battle seja. Infelizmente, né? É um jogo que já teve tantas campanhas absurdas aí. Se limitar a um jogo de combagem online. 3K. 3K. Vamos lá de 3K. E tá vendo o carrinho. Carrinho, não. Vitória. Tem o que recarregado. Vitória. 300. 300 a 0. Então, galera. Ó. Olha a vozinha. Vamos ver a vozinha. Não é excesso de confiança. Eu sou o melhor de todos. Ah, quer saber? Acho que estirei alguma coisa lá atrás. Ah, quer saber? É, acho que estirei alguma coisa lá atrás. Eu não sou o melhor. Porra, onde é que os caras gravaram essa porra? Dentro de casa, cara? Não duvido, não. Né? Então, galera. É isso aí. É, tenho jogado Battle aqui de vez em quando. Mas eu tô muito mais empolgado com a campanha do Call of Duty Vanguard. E a galera já falou que, apesar de maneira, é pequena. Então, cara. É, infelizmente é isso aí, né? A combagem online tá vencendo. E campanhas em jogos multiplayer. Jogos como o Battle aqui, né? Vão ser cada vez mais escassas, acredito eu. Coloca nos comentários aí a tua opinião. Coloca nos comentários aí o que você tá achando do grande Battle. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Tudo que você comprar, absolutamente tudo que você comprar, nos links aqui de baixo. Principalmente na Amazon. Você vai estar me ajudando muito. Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.